Item 2, processo 48.500, 560, 2015 e 44. Pedido de impugnação do edital do leilão nº 7 de 2015, interposto pela Kevline, Administração Empresarial Limitada, for suposto erro na data do evento. Diretor Lator, doutor José de Rosa. Na 21ª reunião público-ordinária, realizada em 16 de junho de 2015, a diretoria colegiada aprovou o edital e respectivos anexos ao leilão nº 7 de 2015, os quais foram disponibilizados no sítio da agência no dia 17 de junho de 2015. Nessa mesma data, foi publicado o correspondente aviso de convocação no Diário Oficial da União. A sessão pública do leilão foi marcada para o dia 17 de junho de 2015, próxima sexta-feira, conforme consta no aviso de convocação do leilão e do voto condutor da decisão da diretoria da ANEL. No próprio edital, em seu item 17, que trata do cronograma, também está expressa referida a data de realização do certame. Em um único local, no entanto, o item 1.5 do edital consta como data do leilão dia 17 de junho de 2014. Em 9 de junho de 2015, a Comissão Especial de Licitação publicou as respostas às solicitações de esclarecimentos formulados pelos interessados em participar do leilão. Oportunidade em que procedeu a correção da data constante do item 1.5 do edital. Nessa mesma data, a Kevlein, Administração Empresarial, apresentou impugnação ao edital nº 7 de 2015 para o delegado erro na data do evento, solicitando, em resumo, a retificação da data da sessão, bem como a consequente republicação do edital com novo prazo de 30 dias para apresentação das propostas. Em seu pedido, a impugnante reconhece que trata de um erro formal. Procuradoria, trata-se aqui de análise de impugnação do edital nº 7 de 2015, que foi aprovado pelo parecer 318 da Procuradoria 2015. A Procuradoria examinou esse edital, não encontrou nenhuma inconsistência jurídica, tanto que, por meio de seu parecer, aprovou o conteúdo do edital, portanto, manifesta aqui pela manutenção do edital e pela rejeição da impugnação agora apresentada. O pedido da Kevlein foi apresentado tempestivamente pelo que deve ser conhecido. Todavia, no mérito, não deve ser acatado. Com efeito, a Lei 866 estabelece em seu artigo 21, parágrafo 4º, vou ler só uma parte que está grifada, que ele deve ser reaberto o prazo, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, que é o caso. E, no presente caso, a própria impugnante reconhece que a divergência das datas é um erro meramente formal. Além disso, não envolve qualquer dado técnico, econômico, financeiro ou exigência de habilitação que possa vir a prejudicar, ainda que remotamente, a elaboração das propostas, pelo que, em razão do comando legal supracitado, não pode ser acatada a petição da Kevlein. Na verdade, a forma de correção desses pequenos equívocos é adotada pela CEL, ou seja, a publicação como foi feito desse crescimento a todos os citantes. Isso é uma forma já corriqueira e todos os participantes já têm o conhecimento e já havia sido corrigido, inclusive. Então, do exposto e com base nos aulas do processo em tela, voto por conhecer e numérito negar o provimento ao pedido de impugnação formulado pela Kevlein, administração empresarial, limitada, em fase do edital do leilão número 7, 2015. É o voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e numérito negar o provimento ao pedido de impugnação formulado pela Kevlein, administração empresarial, em fase do edital, número 7, 2015. Próximo item.